A Natália Andelarne Samira08 Como perder o medo de ir na academia? Eu nem sei os nomes dos aparelhos Pai, tenho 13 anos, posso tomar creatina? Pai, comecei a academia agora, só que não tomo creatina nem nada Será que vou evoluir rápido? Olá galera, como que vocês estão filhotas? Olha só quem tá aqui, o paizão E hoje nós estamos em um momento que eu amo Que é aquele momento que eu falo com vocês Vocês sempre mandam várias perguntas no meu direct do Instagram Infelizmente eu não consigo responder todas E até porque também as lâminas de stories tem um limite Pra que você coloque ali tudo que você está postando no seu dia a dia Portanto, como vocês já sabem, eu decidi abrir aqui esse quadro Que é de perguntas e respostas Pra que nós tenhamos esse momento, essa conversa E eu consiga orientar vocês, tá? Mas antes de continuar aquele velho jargão Eu preciso que vocês sempre fortaleçam o conteúdo do Pai Curta, escreve, compartilhe Principalmente deixa nos comentários se esse conteúdo tá fazendo sentido pra vocês E óbvio que eu não estou aqui sozinho Vai ter a voz do além, que é o Xará Dá bom dia, Xará Fala galera, tudo bem? O Xará você já conhece, que é o nosso braço direita e esquerda Perna direita e esquerda Que vai ler as perguntas pra mim Vai ler o seu nome E também a pergunta que você mandou pro Paizão Só lembrando que eu não li as perguntas, tá? Só que pro vídeo não ficar muito extenso Nós selecionamos aí entre 8 e 10 perguntas Pra eu tirar as suas dúvidas Demorou? Vamos lá A Natália Andelar e Samira 08 Tem duas perguntas pra você, cara Manda Como perder o medo de ir na academia Eu nem sei os nomes dos aparelhos E a outra pergunta dela é Treinar em casa traz o mesmo resultado? Duas excelentes perguntas A primeira pergunta eu acho que é uma unanimidade no meu direct Toda vez que eu coloco algo referente a Vai na academia, se cuida Importância da academia Não só na questão da estrutura física Coordenação motora, desenvolvimento de lateralidade Desenvolvimento cognitivo Mas principalmente pra interação social O que é interação social? Exatamente isso que você falou, Nat O medo de estar perto de pessoas O medo de errar O medo de fazer feio e passar vergonha A maioria, a maioria das meninas que me mandam Perguntam que querem emagrecer O que eu faço pra emagrecer O que eu faço em casa justamente é o quê? O medo de ir na academia Primeiro, o medo de vergonha pela questão da autoestima O medo de chegar na academia e não saber fazer nada E não ter o devido auxílio Isso aí, Nat, não é uma exclusividade sua Então fica tranquila Que é uma dúvida extremamente pertinente Porém também uma pergunta muito, muito, muito interessante Pra gente debater aqui Veja bem A primeira regra que eu falo pra você Se você tem medo de ir sozinha Chama uma amiga pra passar vergonha junto É a regra da vida Amiga, vamos na academia? Não, mas não Já que é pra gente passar vergonha Vamos juntos, por quê? Com uma amiga aqui Você que tem uma pessoa mais conhecida Fica um pouco mais tranquilo Um pouco mais leve Mas vamos supor que você é uma pessoa Que não vai ter uma amiga pra vir aqui A primeira coisa que você deve fazer Ao chegar na academia É procurar auxílio profissional E isso pra todas as vertentes da sua vida Eu sempre defendo aqui a importância Não só da educação física Mas da nutrição Da psicologia Você ter um suporte psicológico Que é extremamente fundamental Pra que você tenha progressões da sua vida Na academia não é diferente Chegou aqui Não tenha vergonha Procura um pro Ele vai estar Esperamos que esteja caracterizado Por uma camisa Escrito professor Escrito personal Ou algo do gênero E você pede orientação Ó, é o meu primeiro dia na academia Eu não sei fazer absolutamente nada O professor Seguindo todas as riscas E vertentes profissionais Vai chegar e te auxiliar Dentro do seu objetivo Uma coisa que vocês vão ter que ter na academia É uma coisa que eu falo Que vocês têm que ter na vida de vocês A ciência Tudo leva tempo Porque tem um processo Então, ah, eu quero emagrecer Paizão Vocês não vão chegar aqui na academia Já fazendo trabalhos específicos Pra emagrecer Principalmente você, Nath Que citou que não sabe mexer nos aparelhos Portanto, chegou na academia Peça orientação profissional Se você está em uma academia Onde alguém só te dá oito Coloca na esteira e te larga Saia imediatamente dessa academia Ela não é pra você Sobre treinos em casas Vou aqui já dar o gancho pra você Se você realmente quer resultados em casa Eu tenho a minha plataforma Que é o Musa Verso Que é a Netflix Exclusiva pras mulheres Lá vocês vão ter treinamentos Avançados Intermediários E iniciantes Não só aqui na academia Mas também pra treinos em casa Porque tem muitas pessoas Que também Pela questão da vergonha Mas também por condições Não conseguem ainda Inserir dentro de uma academia Portanto, treinamento em casa Dá resultado? Vamos imaginar Qual é o resultado que você quer Se você quer melhorar um pouco O seu condicionamento físico Ter aquela demanda energética Gasta, suar Vai te ajudar Pra questões de hipertrofia Ganhar músculos Nós já vamos ter um pouquinho De limitações Porque pra isso eu preciso De carga Carga consciente Não sobrecarga Dentro disso A carga Infelizmente nós não vamos ter em casa Não adianta fazer peso Com saco de feijão Com saco de arroz Mas botijão de gás Não adianta Sua mãe vai te matar E vai começar a perguntar O que você está fazendo Se você está roubando alimentos Pra doar pra alguém Não Trabalhos onde você consiga Ter condicionamento físico Consiga suar um pouquinho Até mesmo perder um pouquinho De calorias Pra você fazer em casa É extremamente excelente E eu recomendo novamente O Musa Verso Musaverso.com.br Lá você vai ter todo o direcionamento Dentro da plataforma Pra questões de hipertrofia Ganhar um pouquinho mais de músculo Aí nós vamos ter que ir Pra uma academia Mas perceba Que tudo tem começo, meio e fim Posso começar treinando em casa? Sem nenhum problema Quero os resultados Mais específicos e evidentes Que eu estou vendo Que eu estou melhorando Aí a gente faz a migração Pra academia Tá bom Nath? Beijo do pai Ponto Clara Andrade Pai, tenho 13 anos Posso tomar creatina? Deve tomar creatina A creatina já foi comprovado Nos estudos Que ela é importante Não só pra sua performance E também pra essa questão De recuperação muscular Mas também pra proteção óssea Entre outros benefícios Seja pra adolescentes E até mesmo terceira idade Vou dar um exemplo Minha mãezinha Querida Tem 67 anos E ela suplementa E já fica a minha recomendação Óbvio pra vocês usarem Suplementos Da Dark Lab Suplementos A marca que veste o pai Só você entrar A darklabsuplementos.com.br Escolher a suplementação Segmentada e orientada Por um profissional Usar o cupom do pai Carlão Você tem um tiozinho Que você vai ter os melhores preços Com qualidade, segurança e confiança Tome creatina Porque vai fazer muito bem pra você Próxima pergunta é da Underline Lias Pai, comecei a academia agora Só que não tomo creatina Nem nada Será que vou evoluir rápido? Rápido é algo muito subjetivo O que é evoluir rápido? Às vezes o tipo de evolução que você quer Dentro do seu tempo Não é a evolução que o seu corpo realmente necessita Se você começar numa academia Mas melhorar o seu plano de dieta E principalmente Entrar dentro de um plano de suplementação Você vai ter resultados significativos Não estou suplementando Mas estou treinando E fazendo uma alimentação saudável Você vai ter resultados? Terá resultados também Então, portanto Não tenha pressa A pressa sempre vai ser inimiga da perfeição Próximo é a Caroline.Nakassoni Pai, vou me mudar da escola Estou morrendo de medo Não sei o que faço para me acalmar Ó, isso é muito interessante Porque vocês sabem, né? A filhota Liz Que é o meu xodó Ela teve um processo parecido Quando ela saiu de uma escola E foi pra outra Essa transição Deu receio nela Principalmente em relação ao quê? A questão das amizades Então, quando você muda de escola Você não se preocupa com Ali a grade de estudos A grade de ensino Você se preocupa com as amizades Que vão ficar E se você vai ser bem aceita Na nova sociedade A qual você vai estar inserida Que seria a nova escola Primeira coisa que você tem que entender Qual motivo você está na escola Para você ter a sua formação acadêmica Ok Ah, pai, mas no intervalo Eu gosto de ficar conversando Com as minhas amigas As suas amizades Elas vão se manter Ou seja Você não vai ver mais as amigas Que você via todo santo dia Porém Elas sempre vão permanecer No seu contato de WhatsApp Principalmente também Quando vocês forem fazer o passeio no shopping Porém Numa nova escola É óbvio que tem todo um receio Das pessoas não te aceitarem Das pessoas te olharem diferente Das pessoas de repente Não terem uma amizade com você A dica que eu dou para você É Vá e faça as coisas por si mesmo O que tiver que acontecer Naturalmente vai acontecer Se alguém se aproximar E principalmente Se alguém querer a sua amizade Isso vai acontecer Tenho certeza que você deve ser Uma pessoa espetacular E as pessoas vão querer se aproximar Para ter a amizade de você Então fica tranquila Vai sem medo Que eu tenho certeza Que você vai ter um novo sucesso Nessa sua nova jornada A próxima é a Isadora Kinoche Na academia leva quantos meses Para ter resultado? Isso é muito relativo Porque quando a gente entra Numa academia A gente não vai entrar já Querendo que nós Tenhamos os resultados Que a gente pensa Pernão Bundão Cintura fina E etc Não acontece Tem todo um processo aqui Que eu sempre considero importante O primeiro processo é o que? A pessoa que nunca teve contato Com a academia Aprender a ter noções De coordenação Lateralidades Porque isso Deveria ser também Executado E também feito Dentro das nossas escolas Então a grade escolar Infelizmente peca um pouco Nessa parte da educação física Por informações que eu tenho De algumas alunas De algumas pessoas também Que hoje na educação física Na escola Alguns professores Não dão esses trabalhos Específicos de coordenação Ou algum trabalho De desenvolvimento De capacidades cognitivas Portanto Quando você vem aqui Na academia Os primeiros resultados Serão você melhorar A sua coordenação Melhorar um pouquinho mais A sua estrutura física Melhorar o seu desempenho Na academia Você melhorar Na questão das dores A sua recuperação Também Ela ser um pouco mais rápida E também a parte Que eu sempre falo Que é essa interação social Portanto Vamos entender Que resultados Que você quer Que são aqueles físicos Vai demorar em torno Mais ou menos De dois, três meses Se você realmente Fizer o trabalho correto Junto com a sua Orientação nutricional Porém Esses pequenos resultados Que vai ser também As melhorias Nas suas capacidades metabólicas São significativos Que você tem que se atentar Que são muito importantes também Então Carla A última pergunta É da Ana Underline Oliveiras Paizão Uma dica Para quem quer Criar massa muscular Persistência Resiliência E disciplina Eu sei que Quando vocês fazem Esse tipo de pergunta Vocês esperam Toma isso Toma aquilo Faz tal exercício Só que vocês Tem que entender Que esse processo Ele é extremamente Trabalhoso E requer disciplina O que é disciplina? Você com certeza Tem um horário Para acordar Para ir para a escola Dentro da escola Você tem uma grade Onde que você tem A matéria de literatura A matéria de matemática A matéria de química Você possivelmente Não deve gostar De matemática Não deve gostar De química Porém Você tem que ir bem Nessa matéria Para passar de ano Na musculação Para você ganhar Massa muscular Perda de peso Definição Etc Enfim Independente O objetivo É a mesma coisa Às vezes vai ter Alguma coisa Que você não gosta Eu vou dar o meu exemplo Que não deve ser seguido Eu não gosto de cardio Mas eu tenho que fazer cardio Ou seja Faz parte do processo Para que eu possa Ganhar massa Para que eu possa Perder gordura E isso gente Leva tempo E tudo que leva tempo Requer foco E principalmente disciplina Ou seja Começou Tem que ter Meio E tem que ter fim O fim vai ser O seu objetivo Mas durante esse processo O mais importante É você curtir Essa jornada Porque tudo que você faz Com prazer E tudo que você faz Aquilo que você gosta Principalmente vendo os resultados Se torna muito mais satisfatório Gente Esse foi o Pergunte ao Paizão Espero que vocês tenham gostado Como eu disse As perguntas vão vir agora Aqui para o YouTube Porque no Instagram Não está dando conta Da gente responder Que é muita pergunta Então se eu não respondi você hoje Fica tranquilo Que futuramente Eu vou dar um salve Em você E ó Fica ligada por quê O que é mais importante Vocês viram que eu falei O nome de vocês Eu não É o Xará Então vocês vão estar Fazendo parte do meu dia a dia Aqui sim Só que eu preciso De um pouquinho de paciência Porque tem muita gente Mas quero agradecer o carinho E principalmente Toda essa consideração Que vocês tem comigo E com o meu trabalho Beleza? Novamente falando Aí ó Já ativa o sininho Para esse vídeo chegar primeiro Para você Curte, se inscreve, compartilha E deixa nos comentários Se vocês gostaram desse vídeo Tamo junto Tchau